DECLARAÇÃO NÉ ATO RUSSE SEIF ESTADOS ÉRAMOS ORTA RELACIONA O IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DEMOCRACIA NÉ BETIMOR-LESTE E ADOTA TINAN RONULU RESSINONAM. TUÉRAMOS ORTA DEMOCRACIA LÃOÇA ACONTESCE DETE A TEMPO ELEÇÃO NÉ VÉ DEMOCRACIA NÉ POVO TEM QUE AÇÊSSA BA JUSTIÇA HO IGUAL NO TAL PRIORIDADE EM INTERESSE POVO NEM MORISTIEC. DEMOCRACIA LÃOÇA E DELEÇÃO. DEMOCRACIA, JUSTIÇA. JUSTIÇA NÉ TEM QUE LÃOÇA. JUSTIÇA NÉ TEM QUE INDEPENDENTE. E DEMOCRACIA, MOST LA BELA RUSSE QUE É MARUMA VACOTO. E NEM INCLUÊ EMASIRA O DEFICIÊNCIA. LA BELA RUSSE QUE É MARUMA VACOTO. OU COMUNIDADE LZBETE, OU DEMOCRACIA LA BELA DISCRIMINA BASA RELIGIÃO, BASA ETHNIA. DEMOCRACIA TEM QUE RESOLVE PROBLEMA. POVO NEM MORIS. POVO NEM MORIS LA MUDA. ELEÇÃO MAI, GOVERNOS FONO MAI, SE NETEROS NOVANTES, SE NECIEROS NOVANTES, DEMOCRACIA, BELA RUSSE QUE É MARUMA LA FIERTA ONU, SE LA PARTICIPA. TEMOR-LESTE PROCLAMANI INDEPENDÊNCIA IALORORORO, SE NUALO FULAM NOVEMBRO, TINARRI UNIDA A TUCIA RETURNU RESTON LIMA, RUSSE FRENTE REVOLUCIONAL DE TEMOR-LESTE, INDEPENDÊNCIA FRATELIN, NEBRE RETA RECONHECIMENTO INTERNACIONAL IALORORORO, FULAM MAI, TINARRI UNRUA RUA, O ENGRE POVO TEMOR-LESTE RETA LIBERTAÇÃO, RUSSE COLONALIZAÇÃO NO OCUPAÇÃO ILEGAL BA PÁTRIA MAUBERE, RUSSE POTÊNCIA RAICELU. NUNE POVO TEMQUIMORIS RODIGNO RULEACÉ SUBADESINALMENTO TAMBA POVO MAQUESTADO ESTADO MA POVO. ZON BOSCO DIAS DOMINGOS BERÉ ZIEMEN.